E nesta terça-feira, dia 20 de abril, Lagarto está completando 141 anos de fundação. O município está entre os mais importantes do estado, com uma população de mais de 110 mil habitantes. A economia é baseada na agricultura, indústria e comércio. Na cultura, destaque para o grupo Parafuso. E o sistema Atalaia de Comunicação prepara um presente de aniversário para a cidade. Para Lagarto. Ainda este mês, o município de Lagarto vai receber nossa imagem em voo HD, gerada diretamente aqui de Aracaju.